Obrigado, Dio. E na noite desta segunda-feira foi apresentado o projeto de reorganização e recuperação da usina do gasômetro em Porto Alegre. A inspiração do material divulgado vem do processo de restauração realizado no Museu de Arte Moderna Tate Modern, em Londres. A apresentação do anteprojeto reuniu inúmeros curiosos e serviu para acolher sugestões que possam melhorar a proposta de remodelação do prédio. No plano original, a revitalização do espaço vai aumentar o acesso e qualificar as estruturas que hoje recebem eventos culturais e artísticos. Nós vamos ter, com essa reformulação, uma possibilidade de uso maior do terraço, dos fundos, que é um terraço de contemplação, provavelmente vinculado a algum bar, café. Nós vamos ter a reestruturação da usina em duas partes, basicamente uma parte que poderá ficar aberta 24 horas, se for o caso. E a outra pode estar fechada, ou seja, com autonomia entre elas. Ela vai ser mais ou menos dividida. Nós vamos ter infraestrutura nova. Todo prédio vai passar por uma reformulação de infraestrutura. Todas as estruturas de sanitários, escadas, circulação vertical, circulação horizontal e revestimentos vão ser novos. A expectativa é que o projeto final seja entregue até novembro. A licitação para a empresa que executará a obra deve ocorrer ainda este ano. Se não houver contratempos, os trabalhos iniciam ainda no começo de 2017. A partir daí, a usina pode ficar até um ano e meio fechada ao público. Nós estamos discutindo com os grupos, que obviamente, de alguma forma, fazem oficinas ou exposições nesse local. E vamos realocá-los. Tudo isso será discutido com a própria comunidade, assim que nós já tivermos os projetos prontos, antes de iniciarmos a licitação. Tudo será feito democraticamente com os próprios grupos. Embora o anteprojeto pareça inovador, algumas pessoas temem que, na prática, ele altere as características originais da usina. Tem muita gente que não está gostando disso, em questão das janelas, se eles queriam mudar a posição da estátua. Enfim, então isso pode ser que esteja prejudicando bastante eles, no caso, no projeto deles. O dinheiro para a remodelação vem de um financiamento assinado recentemente pelo prefeito José Fortunati. O empréstimo com a Corporação Andina de Fomento garante 92 milhões de dólares para o município, dos quais 3 milhões serão utilizados na usina.